E aí pessoal, Vlad na área e no vídeo de hoje eu tenho uma coisa muito louca pra mostrar pra vocês Por que que iPhone X o que galera? Eu tenho aqui em cima da minha bancada Nada mais, nada menos do que o menor telefone celular do mundo Mas não sei não hein, será que essa coisinha aqui que é do tamanho do meu dedão funciona de verdade? Eu acho que só tem um jeito a gente descobrir, eu vou abrir e vamos testar Então vamos lá, é hora do unboxing E enquanto eu vou abrindo aqui a caixinha, você aí que tá assistindo já vai se inscrever no canal É só clicar no botãozinho vermelho e também não se esqueça Capricha no like lindão E eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou sortear o menor telefone celular do mundo pra vocês Então galera, assistam esse vídeo inteiro pra vocês conseguirem entender as regras do sorteio Então vamos lá, vamos abrir, agora sim é hora do unboxing Olha só, ele tem um adesivinho aqui do lado, eu acho que é só tirar ele E a gente vai conseguir abrir Beleza E é o menor telefone celular do mundo Ah, tem outro adesivo aqui Cara, que desnecessário esse outro aqui Aí, vem Aí Tem outro aqui ainda Três adesivos Esses adesivos são maiores que o telefone Beleza? Agora sim E o fabricante desse telefone é essa marca aqui, Zanko E o nome do modelo é Fly Tá escrito aqui, o menor telefone do mundo Bom, vamos abrir aqui, vamos ver o que veio dentro da embalagem Então a gente tem aqui, sei lá, só um papelzinho mesmo Aqui dentro é bem simples, hein? Vem o cabinho USB pra você conseguir recarregar Olha só Olha só O telefone que eu já vou mostrar melhor pra vocês E aqui nós temos também A ferramentinha aqui, o Clips, sei lá o nome disso aqui Pra você conseguir abrir o negócio do cartão Além disso, nós temos O cartão da garantia Um manualzinho de instruções rápidas aqui Um manual um pouquinho mais detalhado E aqui tá falando do fabricante Essa Zanko E tá mostrando os outros modelos que eles têm Enfim Mas Isso aqui não importa agora Porque eu quero mostrar pra vocês É o menor telefone celular do mundo Que é Essa belezinha aqui, hein? Olha só como ele é pequeno, cara Tá certo que minha mão é grande Mas ele é menor do que meu dedo aqui Do tamanho do meu dedo aqui do indicador Ele é muito, muito levinho Vamos abrir porque eu quero mostrar pra vocês Evidentemente Já deu pra notar Que ele não é Touchscreen Ele tem aqui o teclado numérico Tem todos os botãozinhos E esses botãozinhos são bem pequenos, cara Eu que tenho o dedo grande aqui Vou ter dificuldade Em conseguir ligar com ele Mas beleza Então o que mais ele tem aqui? Ele tem Não sei se isso aqui sai Acho que não sai Ele tem aqui a entradinha Pra gente conseguir recarregar Pra não ver essa portinha USB aqui Aqui do lado Ele tem a entrada também Do cartão SIM E é basicamente isso O que eu vou fazer é que Como ele tá sem bateria Eu vou deixar ele recarregando um pouquinho E eu já volto pra mostrar pra vocês direitinho, hein? Pronto, galera Já dei uma carregada nele Mas o que eu queria ressaltar aqui, cara É o tamanho dele Ele é muito pequeno, gente Olha só isso Vou colocar uma pilha aqui do lado Ele é quase do mesmo tamanho de uma pilha Olha só Ele é bem fininho Ele é até mais fino que a pilha Olha, até peguei uma régua aqui Cara Ele tem 7 centímetros aqui de altura E Um pouquinho mais aqui de 2 centímetros de largura É muito pequeno Enfim Já dei uma carregada nele Vamos tentar ligar Eu acho que é esse botãozinho vermelho Olha Ligou, hein? Ele tá pedindo pra colocar O cartão Será que Ele entra aqui? O meu? Deixa eu só mexer nele aqui Antes um pouquinho Esse aqui é o alarme Acho que é o alarme Olha, ele fala, hein? E ele é gringo, hein? 3 1 Beleza Parece que ele funciona mesmo Olha, ele manda mensagem até Ele tem uma agenda aqui telefônica Isso aqui é pra ligar Música bluetooth Ah, não é possível, cara Que isso aqui funciona Alarme Chamada de voz Pra você ligar pelo bluetooth Cara, que barato, hein? É bem completo Aqui ele tem internet Parece que é isso Aqui acho que é internet Bom, e o que eu vou fazer agora É tentar colocar O chip do meu telefone Aqui nessa belezinha Não sei se vai entrar Mas antes disso Eu queria falar sobre o sorteio Que eu vou fazer Galera, esse aqui pode ser Que não seja o telefone Mais tecnológico do mundo Mas é uma coisa Muito legal de se ter É um negócio meio único aqui Meio que exclusivo, né? É literalmente O menor telefone celular do mundo E aparentemente Ele funciona de verdade, hein? Enfim Pra quem acompanha aqui o canal Já sabe mais ou menos Como vão ser as regras Eu vou sortear essa belezinha Lá no meu Instagram Então é importante que você siga Todos os passos que eu vou falar agora Galera, o primeiro passo Pra participar do sorteio É ser inscrito aqui do canal O segundo é Dar like nesse vídeo O terceiro é Deixa um comentário aí embaixo Nesse vídeo aqui O quarto passo Saindo aqui do YouTube É ir lá no meu Instagram O perfil vai estar Passando aqui embaixo, ó Na tela Lá no Instagram Você vai me seguir no Instagram E no meu perfil Você vai encontrar A foto desse mini telefone Aqui do menor telefone celular do mundo E aí o que você vai ter que fazer É dar like na foto E deixar um comentário Com uma palavra específica Que eu vou falar daqui a pouquinho Então continua assistindo o vídeo aí Bom, vou colocar meu chip E vamos testar É galera Infelizmente eu não consegui Colocar o chip nele Porque ele usa esse micro SIM E os chips que eu tenho aqui em casa São todos daquele nano SIM Então Eu não tenho adaptadorzinho E não consegui encaixar ele aqui dentro Enfim Mas vai dar pra testar ele do mesmo jeito Porque ele tem aqui Uma função muito legal Que é a seguinte Você consegue conectar ele Via Bluetooth Com seu telefone Celular Ou enfim E aí sim Isso vai te permitir Usar essa belezinha aqui Pra fazer ligações Então vamos lá Eu já pareei Com meu telefone Mas é super simples É só você abrir aqui Desbloquear ele Abrir aqui E vir Aqui nessa opçãozinha Bluetooth Dealer Aí você vai selecionar Ele vai te dar as opções Na verdade Você vai procurar primeiro Você vai parear Com seu telefone celular Ele vai te dar as opções E você vai conectar Eu já sincronizei Porque eu tava testando ele aqui antes Então tudo que eu tenho que fazer Pra ver se vai funcionar É o seguinte Eu vou usar esse aparelho Pra ligar Pro meu outro telefone celular E ver se a gente vai conseguir Bom Pra fazer isso aqui galera Eu vou vir na minha agenda aqui Vamos ver se Sincroniza a agenda também Isso é interessante Olha só Eu vi que ele tinha Ó Phonebook Vamos abrir aqui Eu vou Abrir Mas eu só vou mostrar Na hora que eu me encontrar Porque vai ter um monte de número aí Loading Beleza Já achei os meus números aqui Realmente sincronizou a agenda Com o do outro telefone E o que eu vou fazer galera Eu vou tentar fazer uma ligação Pra ver se vai funcionar Vamos lá então Eu vou tapar aqui Porque senão vai aparecer meu número Vamos ver se vai chamar Eu tapei aqui Porque eu não sei se vai aparecer O número né Processando Ok Vlad 1 ali Vamos ver se vai tocar aqui Olha só hein galera Tá funcionando Tá tocando aqui O outro telefone Vamos atender Alô É Parece que tá funcionando galera Ligar o privavoz E vou um pouquinho longe Pra ver se vai funcionar Alô Testando Testando Eu não sei se tá funcionando Eu tô aqui bem longe na real Espero que esteja Dando certo E se vocês estiverem escutando isso galera O comentário Que vocês tem que deixar Lá no Instagram Nas fotos do celular Pra poder participar do sorteio É Hashtag Eu quero E aí você vai participar do sorteio Bom Beleza galera Tá funcionando Eu desliguei aqui A ligação Funcionou mesmo E cara Uma coisa que eu não vou conseguir testar Porque eu não consegui encaixar o SIM É que Esse aparelhinho aqui Ele tem uma coisa muito legal E engraçada Que é Você vem aqui nas opções Ele tem Um sintetizador de voz Embutido Então eu consigo mudar A minha voz Pra várias coisas diferentes Por exemplo Desligado Mulher Homem Criança Velho Cartoon né Desenho Jovem Optimus Prime O Transformer Um pato Eu tinha selecionado o pato Mas ele não funciona Na ligação bluetooth Robô Um Eva Wally Rapman Rapwoman E é isso aí Uma pena que eu não vou conseguir mostrar isso pra vocês Porque como eu disse Eu não consegui encaixar o SIM Aqui o cartãozinho O chip Mas deve ser muito louco Enfim galera Vocês acabaram de conhecer O menor telefone do mundo E deu pra ver que ele realmente funciona Como um telefone celular Eu acho que a única coisa ruim Dessa belezinha aqui É que a gente não consegue instalar O zap zap nele Ou seja Isso daqui serve pra você fazer algo Que hoje em dia as pessoas nem fazem mais tanto Que é Ligações de verdade Enfim Curti muito Ele realmente é muito pequeno Como eu mostrei pra vocês Ele tem cerca de sete centímetros aqui De altura E menos de um aqui De espessura também Ele é bem fininho Ele não é tão fino Quanto o meu S8 aqui Mas Tá Elas por elas Enfim Ele realmente funcionou Eu vou fazer o seguinte Antes de terminar Eu quero fazer o teste inverso Eu quero atender uma ligação por ele Pra ver Se ele também tem um áudio legal Tá Quase que eu esqueço desse teste Que é super importante também Olha aí galera Tô me ligando Foi Atendeu Acho que foi gente Vou desligar aqui Desligou Opa Chamada encerrada Beleza Funciona tanto pra receber Quanto pra fazer ligação Pronto pessoal Agora sim Fizemos todos os testes Deu pra constatar que essa belezinha aqui O menor telefone do mundo Realmente Funciona Tá bom galera Ele não é um smartphone Ele não tem touchscreen Nada do tipo Mas Ele realmente é um telefone celular funcional A gente consegue fazer Mesmo que ele não abra o WhatsApp aqui Ele consegue mandar mensagem de texto Em uma eventualidade Funciona muito bem galera Curti E Vou sortear pra vocês Então se vocês tiverem interesse nessa belezinha aqui É só seguir todas as regras De acordo com o que eu descrevi aqui no vídeo Participe no sorteio Vai tá lá no meu Instagram O sorteio vai ser realizado Às nove e meia da noite Do dia quinze de fevereiro Uma quinta-feira Lá no meu Instagram Então repetindo O sorteio vai ser realizado Às nove e meia da noite Do dia quinze de fevereiro Quinta-feira Às nove e meia da noite Lá no meu Instagram Beleza Participem do sorteio Que essa belezinha aqui É um item único Enfim pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje E como vocês sabem muito bem Aqui no Área Secreta Eu sempre tento trazer Coisas diferentes Coisas novas Coisas únicas pra vocês Então galera Não deixe de se inscrever no canal E também não se esqueça Capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau